Música Quando descobriu a guitarra portuguesa, Wallace Oliveira já estava na pista, defendendo a carreira numa banda de rock. Em 2014, arriscou os primeiros acordes a convite de um tio, que tocava num grupo de fado e precisava de alguém para completar a formação. Quatro meses depois, ele fez a primeira apresentação e dali pra frente não arguu mais o instrumento. Estão sempre juntos, unha e carne, grudados, feito tatuagem. Música 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 Fala, gente! Uh, tô nervoso. Bom, prazer enorme ser o pioneiro aqui da guitarra portuguesa nesse projeto tão conhecido, que é o Sesc Instrumental Brasil. Gostaria de pedir uma salva de palmas, percussão Adriano Busco. Aplausos Violão sete cordas, Sérgio Borges. Aplausos 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 Amém. 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 Vamos nas palmas. Amém. 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 Wallace Oliveira foi escolhido pela música Ainda Criança, perto dos sete anos, e logo pegou o violão. Na adolescência montou a primeira banda, juntando amigos da escola, depois já veio uma formação mais séria. Foi a vez da banda Selfia, que durou dez anos. Mas no meio do caminho tinha uma guitarra portuguesa, e ele nunca mais esqueceu desse acontecimento. A imagem ficou ali, o som não saiu mais da cabeça, e deu no que deu. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Chegou a hora do nosso convidado. Queria chamar para o palco aqui esse artista, um poeta, um solista, compositor, uma pessoa incrível. Pratinha Saraiva. Chega mais. Chegou a hora do nosso convidado. Chegou a hora do nosso convidado. Chegou a hora do nosso convidado. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí